Deixa eu dizer, Benedito, eu entendo a insatisfação do torcedor, não quero estar confrontando ideias de torcedor, ideias de quem está me assistindo, mas veja uma coisa lógica. Esses jogadores são os mesmos que queriam classificar na Copa do Brasil foram os mesmos que queriam título do Nordeste. Qual é o fator, qual é a mudança para esses jogadores não quererem mais nada, ou não querem nem que o CRB permaneça na Série B do Campeonato Brasileiro? Tem coisas que a gente tem dificuldade de explicar, e há uma dificuldade de você explicar uma queda tão brusca do CRB, mas em cima dessa dificuldade, a gente não pode criar ideias, situações que também não apresentam uma certa lógica. Eu já ouvi muita coisa. O Daniel não extrai mais nada do time. Há um grupo de jogadores que estão contra o Daniel, então por isso eles não estão jogando absolutamente nada. Deixaram de jogar. Você vai ver, se o Daniel for demitido, muda tudo. E eu sinceramente, eu não vejo isso, não acredito nisso. Eu entendo que há um combo de situações, uma série de situações, mas sério. E sem a paixão que muitas vezes envolve o futebol. Acabei de falar de paixão no esporte, que é em relação ao que você vê da Ferrari, né? Mas veja, o CRB perdeu, ok? O CRB foi melhor do que o Havaí. Ele não foi mais eficiente. Mas como time, como busca de jogo, como construção de jogo, como domínio da partida, o CRB foi melhor que o Havaí. Ele não venceu o jogo. E o Havaí foi cirúrgico. Nas poucas vezes que foi, chegou lá, fez dois gols e manteve o controle do jogo. Então, assim, um time que se comporta do jeito que se comportou ontem, lutando, jogando, errando, acertando e perdendo o jogo, não me parece um time que não comprou a ideia e o que tinha traçado do treinador para o jogo. não me parece que seja um time que não esteja tendo garra, dando sangue, lutando dentro do jogo. Então, um resultado negativo, sabe, Demézio, não me faz ver que as coisas estão tão erradas, tão tronchas, que a gente pense isso, que os jogadores simplesmente não querem mais jogar, que simplesmente os jogadores querem que o CRB caia para a Série C do Campeonato Brasileiro. Tá? Respeito e literalmente trago todas as mensagens aqui de vocês. E mesmo quando eu tenho um pensamento diferente da mensagem que vocês estão dizendo, eu leio a mensagem, abro a discussão, muitas vezes já concordei, outras vezes eu discordo. então é só por isso, porque ah, mas tá contra essa ideia, então o que que tá acontecendo com o CRB? Repito, não é uma ideia fácil de se explicar, não é uma ideia simples de você encontrar explicações pra isso, mas eu já disse isso várias vezes, é eu não faço discursos muito fáceis o discurso na onda de você é ah, tem que trocar técnico, ah, porque o presidente não tem ambição, vamos tentar entender porque o presidente não tem ambição, vamos tentar entender porque o técnico precisa ser modificado, né, a gente no futebol você tem diversos exemplos pro bom e pro ruim eu até citei ontem no meu comentário o CSA quando houve a mudança no elenco, né, não foi nem a mudança de técnico, foi a mudança no elenco, mandando um monte de jogadores embora, e eu disse ontem, você é, Merson, divergir de você, continuo divergindo em relação a isso, mas veja, todos que nós ouvimos no CSA, todos, a presidenta, o Luciano Lessa, o Jadson, o treinador, eles comungam de uma mesma situação, nem nós sabíamos que aquilo iria dar certo, a gente precisava mudar alguma coisa, sabíamos que era muito arriscado, e arriscaram e mérito para eles que conseguiram a manutenção, ok, foi ótimo, é muito ruim que o CSA caísse, mas nesse risco também existia a possibilidade, mas muito grande do CSA cair, e aí a atitude daquela mudança brusca, qual seria a justificativa, ah, que nós precisávamos fazer alguma coisa, ok, mas o que vocês fizeram ampliou a dificuldade, o time não reagiu e caiu, como também é preciso dar o crédito que fizeram a mudança, imaginavam o risco, e a mudança deu certo, então mérito pela coragem de ter tomado a decisão, mas o risco de fazer a mudança e cair era muito semelhante, até muito maior do que a permanência, por que que eu estou trazendo um assunto do CSA aqui dentro dessa situação do CRB? é porque do CRB ela se assemelha no sentido de qual é a garantia que qualquer um que defenda a permanência ou a mudança do Daniel Paulista que você tem de que as coisas vão funcionar daquele jeito que você pensa, eu, por exemplo, defendo a permanência do Daniel, eu tenho como assegurar, como cravar o time não cai com o trabalho do Daniel, o contrário também é verdadeiro, eu tenho certeza que tirando o Daniel Paulista o time cresce, o time vai melhorar e aí o time sai dessa situação, sai dessa situação. Por um lado e para o outro, o resultado pode ser algo que você, por exemplo, que eu defendo a permanência e ele consiga se recuperar e os outros que defendem que ele tem que sair para ver se o CRB reage, também podem estar certos. Uma coisa é verdadeira, no momento que você deixar o Daniel ou retirar o Daniel, o resultado futuro, você não pode dizer lá na frente, olha, mas não tirou o Daniel, está vendo? o time caiu, olha, ou não tirou o Daniel e o time reagiu, está vendo? Estava certo. Essas coisas são extremamente relativas em relação a qualquer uma das situações, qualquer um dos resultados. Eu acho que processos e o CRB está dentro de um processo, não sei até onde a direção vai segurar a permanência do treinador, não sei. Me parece, até brinquei com isso num vídeo e ainda tem vídeo que vai ser publicado para as redes sociais, mas me parece o Daniel no paredão do Big Brother. Não é? No paredão do do Big Brother. e apesar dos índices, dos votos, dessas coisas todas, ele se segura ali nas estratégias, no trabalho, no paredão e até agora não foi eliminado. Mas eu sinceramente não sei até quando que isso vai seguir e vai continuar. Né? 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 O meu CRB está ruindo. Esses jogadores não querem que o CRB continue na Série B.